E agora chegou o momento da gente falar sobre o IPTU 2022, viu gente? Porque no próximo dia 10 agora, vence a primeira parcela do IPTU. É claro que tem aquelas pessoas que podem pagar à vista também. Pra gente falar sobre o IPTU deste ano, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Emerson Barbosa, o Barbosinha como é conhecido, diretor de tributação e receita da Secretaria de Finanças e vai falar com a gente sobre esse assunto, Emerson. Então, próximo dia 10, já vence a primeira parcela. Como que está já o pagamento do IPTU neste ano? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo dúvidas sobre o IPTU 2022. Então, dia 10 agora, vence a primeira parcela do IPTU 2022, bem como a parcela à vista com 20% de desconto. Até agora, Ana, nós já arrecadamos 3 milhões e 500 mil reais, em torno de 3 milhões e 500 mil reais. Anos anteriores, no pagamento à vista, a gente chegou a arrecadar até 19 milhões. Então, a gente espera, no mínimo, bater os 19 milhões dos anos anteriores. Ainda tem uma semana aí que o pessoal está fazendo, está quitando ou à vista ou o pagamento da primeira parcela, a gente espera estar chegando nesse valor. Bom, nos anos anteriores, 19 milhões é um valor considerável de pagamento à vista. Esse ano, já 3 milhões e meio. Vocês estão confiantes, então, que até o dia 10 as pessoas possam pagar à vista? Isso sempre acontece nos dias finais? Sim, sim, sempre acontece. Na última semana, a gente vai verificando que o pessoal vai pagando, né? Até pelo motivo da gente estar aqui lembrando também, não deixando o pessoal esquecer. Eles vão fazendo os pagamentos, geralmente, da última semana até o dia 10. Dia 10 mesmo é um volume absurdo, assim, absurdo de movimentação que tem de pagamento de IPTU. E aí, lembrando que tem o desconto para quem paga à vista, né? Isso, para quem paga à vista, o desconto é de 20%. E lembrando também, muito importante, que não teve aumento do IPTU do ano passado. É o mesmo valor do IPTU do ano passado, é o desse ano. A não ser que tenha tido alguma alteração no imóvel, né? Aumentou um cômodo, aumentou lá, fez uma edícula. Teve alguma movimentação de construção no imóvel, aí sim teve alteração. Se não teve alteração nenhuma no imóvel, o valor do IPTU continuou o mesmo do ano passado. Para quem paga parcelado, ele não tem direito a esse desconto? Tem algum desconto para quem paga parcelado certinho? Não, o desconto de 20% é para pagamento à vista. O parcelado, dependendo do valor, ele divide até em 10 vezes, né? Que vai até dezembro desse ano. A maioria paga à vista ou parcelado, Emerson? Olha, teve um crescimento. Antes, a maioria pagava parcelado. Hoje, eu posso te dizer que está 60, 40. Muita gente está aproveitando o desconto, já está se habituando que em março vence o IPTU, né? Já deu uma folguinha ali do IPVA, das materiais escolares, tudo já está se programando e pagando e aproveitando o desconto em março. O ano passado, a primeira parcela, ela venceu dia 30 de março, salvo engano, mas foi por conta da pandemia. É, na realidade, ele venceu dia 30 de março, foi prorrogado para 30 de abril o pagamento à vista. E as parcelas 1, 2 e 3, que era março, abril e maio, foi passado para outubro, novembro e dezembro, junto com as parcelas 8, 9 e 10, justamente devido à pandemia. Todos os carnês já foram entregues, Emerson, nesse ano? Como que está? Teve muita gente procurando, por que não recebeu o carnê? Sim, o Correio fez um trabalho bem legal com a gente, uma parceria bem boa. Eles começaram a entregar uma semana antes, inclusive, dia 13 de janeiro, eles já estavam entregando. E a primeira vez que o pessoal aqui de Três Lagos recebe o carnê de PTU em janeiro, até brinco que antes o pessoal ficava bravo porque recebia atrasado, ou não recebia. Esse ano teve pessoas brincando, né? Pô, mas já recebi o carnê em janeiro. Sim, ele só vem assim em março, já vai aproveitando, já vai se programando, né? Então, agradecer à equipe dos Correios aí pela parceria também. E também teve muitas devoluções ainda, menos que o ano passado. Eu não tenho o total exato, mas eu sei que teve menos que o ano passado. Até porque, voltaram muitos com nomes de rua que estavam errados, endereço insuficiente, número inexistente. E mesmo pessoas que mudaram, né? Chega lá, eu vou entregar para a Ana Cristina o carnê do Emerson Barbosa. A Ana Cristina fala, olha, ele não mora mais aqui, o Correio devolve como desconhecido. Então, muita gente não atualizou o seu endereço também junto à Prefeitura. Então, tiveram essas devoluções, sim. Bom, mas também tem o site da Prefeitura, pelo site a pessoa consegue ter acesso ao seu carnê, né? Sim, e mesmo quem não tem acesso, desde o dia 10 de fevereiro, um mês antes, também uma data que a gente não praticou anos anteriores, a gente conseguiu praticar esse ano. E vamos procurar manter, já estávamos entregando os carnês que foram devolvidos para os contribuintes. E através do site da Prefeitura, o treslagoas.ms.gov.br, é só ir no ícone tributos, IPTU e imobiliário. Ali você vai precisar do número do BIC, que é o cadastro do seu imóvel junto ao município. E o número do CPF ou do CNPJ. Aí ele consegue verificar o carnê à vista, a guia à vista, tanto quanto as parcelas do IPTU 2022. Emerson, qual que é a previsão de arrecadação total do imposto nesse ano do IPTU para 2022? Olha, Ana, seria uma utopia receber tudo, né? A gente sabe que não vai receber tudo, os 60 milhões lançados. Mas, no mínimo, manter os 30 milhões, 29 milhões que arrecadou o ano passado. E lembrando que esse é um dinheiro que vai direto para os cofres do município, né? A Prefeitura pode investir onde ela quiser esse recurso, né? Não é uma verba carimbada, né? Não, não é uma verba carimbada. A gente chama, no município, né? Ela é a fonte zero. Ela não tem uma destinação para aquela secretaria especificamente. Ela pode ser utilizada na educação, na saúde, em obras, enfim, em todas as secretarias do município. Ela não fica vinculada a alguma secretaria. Bom, a gente sabe, né, Emerson, que a Prefeitura também lançou o PEP, que é o programa para parcelar as dívidas, quem tem dívidas em atraso, inclusive de IPTU. Quem tem débitos anteriores de IPTU, ele consegue pagar o seu IPTU deste ano ou tem algum problema? Ele tem que acertar os débitos anteriores primeiro? Não tem problema. Ele pode pagar o IPTU deste ano e ir lá verificar o IPTU dos anos anteriores para pagamento à vista, né, ou para pagamento parcelado. Mas não tem vinculação nenhuma da pessoa que tem o IPTU deste ano. Não quitaram deste ano porque tem dívidas atrasadas. E como que está a procura do PEP? É, o PEP, até ontem, a gente teve 1.378 pessoas que aderiram ao PEP e já foi arrecadado 1.388 mil. 1.388.000 reais. Vai até quando o PEP, Emerson? Então, o PEP, ele começou dia 17 de janeiro e vai até dia 30 de junho, né? Um prazo bem elástico aí para o pessoal estar se programando, estar verificando as suas dívidas, estar programando pagamento à vista ou parcelado, né? Então, vai até 30 de junho agora de 2022. Bom, lembrando que o deste ano é pagamento à vista ou parcelado, não entra nesse programa. Isso aí só para regularizar débitos anteriores, né? Isso, é, porque desse ano não tem correção, não tem juros e multa, né? Então, ele não entra no PEP. E lembrando que o PEP, ele é para todos os tributos e taxas, exceto o ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e multas do artigo 48, que são multas oriundas de autos de infração fiscalizados pelos auditores da Prefeitura, né? Alguma empresa que cometeu alguma irregularidade, infringiu alguma norma, ela é multada e essas multas não entram no PEP, assim como o ITBI. Multa de terreno sujo, multa de limpeza de terreno que teve anteriormente, multa do meio ambiente, alvará sanitário, alvará de funcionamento, ISS, IPTU, os demais todos entram no PEP. É uma grande oportunidade, viu, gente, para quem tem débito, alguma coisa, né? Porventura não conseguiu pagar, deve procurar o departamento de tributação, regulariza a sua situação e tem desconto, né? É uma oportunidade que a Prefeitura está dando para você conseguir quitar e ficar, né? Em dias. Ô, Emerson, agora em relação à reclamação do IPTU deste ano, teve contribuintes reclamando de valores ou não? Como que foi em termos de reclamação? Olha, Ana, eu não fiz esse levantamento ainda, não posso te falar exatamente o número de reclamações, mas sempre tem alguma divergência, né? Essas divergências a gente pede, façam até o dia 10, ali na Avenida Rosário Congro 285 ou através do e-mail tributacal.ms.gov.br E aí a gente vai verificar. Mesmo com o carnejo sendo lançado, é possível modificar o valor? Sim, desde que ele cumpra o prazo até o dia 10, até o vencimento. Após o vencimento, não tem como. Tem que ser antes, então. Tem que ser antes, tem que ser até o vencimento. Sempre até o vencimento do imposto. Teve alguma reclamação? A gente vai suspender, vai verificar, comprovando a irregularidade? Vamos corrigir. Não comprovando, continua o lançamento. E para a isenção, quem tem direito à isenção, ele consegue lá verificar essa situação ou já está encerrado realmente o prazo? Para a isenção, agora só para portadores, infelizmente, de câncer. Os portadores de câncer, ele tem um prazo mais elástico, até o final do mês, 31 de março. Os demais, digamos, os casos comuns de isenção, eles são de outubro a novembro do ano corrente. Então, para o ano que vem, tem que pedir de outubro a dezembro desse ano. Aí vai verificar a situação, vai verificar toda a documentação. Se enquadrando, ele vai estar isento para o ano que vem. Lá na capital, Emerson, inclusive, tem aquela questão de quem tem casa do programa Minha Casa, Minha Vida, de não pagar, até a Câmara de Vereadores, alguns vereadores chegaram a comentar sobre isso. Aqui, essas unidades do Minha Casa, Minha Vida, são isentas do IPTU ou não? É, só fazendo uma correção. Observando bem a lei de Campo Grande, que eu já li, lá fala de programas habitacionais feitas pelo município. Lá é assim, não é todo programa habitacional que é isento. Lá tem um artigo que ainda diz bem, programas feitas pelo município. Aqui em Tres Lagos, nós não temos casas, conjuntos habitacionais feitas pelo município. As que tem, as antigas, elas são isentas. Agora, essas outras são empresas particulares, que podem também entrar no Casa Verde Amarela agora, né? Não é no Minha Casa Minha Vida mais. No Casa Verde Amarela, elas não são isentas do IPTU. Por quê? Porque elas não foram feitas pelo poder público. A lei de Campo Grande, ela é bem clara lá. É que eu li essa lei, inclusive fui questionado por um vereador e ainda observei para ele. Falei, olha, observa aí que está escrito que é feito pelo município. Não é, essas outras casas são feitas pelo poder, pelo privado, né? Pela empresa privada. Essas não são isentas. Essas continuam normalmente pagando o IPTU. É claro que o IPTU é de acordo com o tamanho do seu imóvel, localização. Então, né, enfim, quem mora numa casa maior, num bairro mais nobre, paga mais. Mas quem mora numa casa menor, num bairro mais periférico, obviamente vai pagar menos, né? Isso, isso, isso é levado em tudo em consideração. A metragem do terreno, a metragem do imóvel, a localização do imóvel, isso tudo é levado em consideração. Bom, Emerson, vamos reforçar então, gente. Dia 10 agora de março. Que dia é dia 10, Antônio Luiz? Vocês já sabem que dia que cai? Vem pra mim no calendário. Hoje eu estou mais perdida do que segue no meu retiranteio. Que dia que cai? Próxima quinta-feira. Quinta-feira, gente. Então, na próxima quinta-feira, dia 10 de março, vem-se a primeira parcela do IPTU com desconto de 20%. É uma grande oportunidade. Compensa quem tem condições, né, Emerson? Vale a pena pagar o seu IPTU. Já fica livre de uma vez por todas, né? Isso. Aproveitando o pagamento à vista, muitas vezes a pessoa... Muitas vezes não, né? A gente já se livra, igual você disse, já se livra dessa dívida, já fica tranquilo. Fica aqui, diz como município, né? Muitas vezes a gente precisa de uma certidão negativa e na hora tem o IPTU. Aí acaba pagando um pouquinho a mais. Aproveita esse desconto de 20%. Se for pagar parcelado, também aproveita a primeira parcela. Não deixa atrasar que futuramente, uma hora ou outra, acaba precisando de uma certidão negativa, de alguma coisa no município e vai ter esses débitos lá para verificar, né? Lembrando que dia 10 agora é o vencimento à vista com 20% de desconto ou a primeira parcela do IPTU 2022. O PEP, ele vai até 30 de junho, só para não deixar o pessoal confuso. Exato. Então, só para esclarecer, o PEP, que é o Programa Especial de Parcelamento Incentivado, com vários descontos à vista ou até 36 vezes, ele vai até dia 30 de junho. E o pagamento à vista, mais a primeira parcela do IPTU 2022, vence agora dia 10, na próxima quinta-feira. Maravilha, Emerson. Obrigada pela sua presença e bom trabalho para vocês lá na tributação, viu? Eu agradeço, Ana. E só deixar avisado o pessoal que lá na tributação, na Avenida Rosário Congro 285, a gente trabalha das 7 às 17. A gente não fecha para almoço, fica aberto direto, só dá um intervalinho ali para o pessoal ir almoçar, diminui um pouco os atendentes, a gente pede a compreensão do pessoal e pedir para quem for buscar o IPTU, que seja o proprietário com seus documentos, CPF, RG, uma CNH, e já aproveita e leva um comprovante de endereço para a gente estar atualizando o endereço dele também, né? E se for outra pessoa, tem que ter procuração. Se eu for buscar o IPTU da Ana Cristina, eu tenho que levar uma procuração da Ana Cristina, me autorizando a isso, senão não vai ser fornecido. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela oportunidade.